Muito bem, Delfim, disseram-me lá dentro que chegou a altura de Amarante mostrar o que é que traz aí em matéria de cantores. Ai, está-me irritado, tanto este laço, isto por cima, por cima, isto para baixo, para baixo, isto aqui a ficar, rasga esta pecaria toda, pá. Não posso rasgar, que não há mais nenhum fato. Não, não há, claro. Delfim, eu perguntei para os cantores. Já temos ali, é um instante voz, um instante cantor, vocês vão ter oportunidade de ouvir o Carlos, vocês. Vocês, vocês, vocês estão aqui em Portugal, o Carlos Ramos. Ah, como acredito, que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito, que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Férrapos de nuvem, que pairam devagar, picou no horizonte e indiferentes a qualquer sonhar. São como a noite, que caí no teu olhar, o azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Ah, como acredito, que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Amigo, falá, alegre, gritei. Amigo, falá, alegre, gritei. Ai, ai. Ai, ai. Ah, como acredito, que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito, que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ah, como acredito, que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Ah, como acredito, que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Bebê-la! Importante.